E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais do canal. Dessa vez eu vim trazer a minha análise pra vocês do trailer de Love Mechanics e do trailer de Love in the Air, né Brasil? Dois Boys Love que vai estrear ainda esse ano, né meus amores? E dois Boys Love que eu particularmente estou aguardando bastante. Eu gostei muito dos trailers, a gente vai conversar tudo sobre eles aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês da vaquinha que está rolando aqui no Bell Maníocos pra vocês poderem me ajudar a comprar um computador pra melhorar os vídeos aqui do canal, beleza? Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, qualquer valor é muito bem-vindo. Lembrando que você que já doou e pode doar novamente e quer doar novamente, né? Você pode fazer isso. Algumas pessoas estavam com essa dúvida, se só poderia doar uma vez, não. Você pode doar quantas vezes você quiser aí, beleza? Com isso dito, eu também quero agradecer a vocês pelos mais de 15 mil inscritos que o Bell Maníocos atingiu. Muito mais, muito obrigado, Brasil. Fico muito feliz que vocês gostam e apoia o meu trabalho aqui. Muito mais, muito obrigado, Brasil. E bora rumo aí aos 20 mil inscritos, né, gente? Que é a nossa meta desse ano, né? Terminar 2022 aí com 20 mil inscritos. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, por favor, compartilha esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Que isso me ajuda pra caramba, beleza, gente? Mas me ajuda muito mesmo, demorou? Então bora lá destrinchar esses trailers, né, meus amores? E passar algumas informações extras aqui pra vocês, beleza? Vamos começar com Love Mechanics e depois a gente vai pra Love in the Air, maravilha? Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Sem mais relações, bora aí com a análise do trailer de Love Mechanics e o trailer de Love in the Air. Então, vamos lá. Pra não entrar no trailer de Love Mechanics e sim, eu quero passar algumas informações sobre essa série aqui pra vocês que muita gente está em dúvida, né? Bom, Brasil, Love Mechanics, amores, vai ser a versão completa da história da novel Love Mechanics, né? Pra quem não sabe, a novel Love Mechanics, ela foi adaptada em um mini arco ali chamado de End of Love, Love Mechanics, né, Brasil? Então, End of Love, Love Mechanics, meus amores, que foi o que foi exibido aí pelo estúdio WhatsApp, é como se fosse um resumo de toda a história, entendeu? Só que tem muita coisa na novel aí que não foi pra essa versão, né? E eles decidiram fazer uma versão completa da série, né? Além de colocar toda a história da primeira novel em Love Mechanics, né, Brasil, da UiTV aí, que estreia em junho, inclusive, eles também vão adaptar a novel 2, né, Brasil? Porque, pra quem não sabe, Love Mechanics são dois livros, então a gente vai ter os dois livros adaptados nessa versão da série. E lembrando que eu já contei todo o livro 1 pra vocês aí, beleza? O link tá aqui embaixo pra quem quiser saber mais. Essa versão de Love Mechanics da UiTV vai ser dirigida pelo mesmo diretor de Sotos e My Engineer, né? Ou seja, temos um diretor aqui que sabe o que tá fazendo, né? E a história, eu acredito que todos vocês já estão cansados de saber, mas pra quem não conhece ainda, ela gira em torno de dois estudantes de engenharia, né, pessoal? O veterano Vi e o Nong Mark, né? O que que acontece aqui, Brasil, é que o Nong Mark, ele é apaixonado pelo Pibá, que é um dos melhores amigos do Vi. Só que o Bar não tem olhos para o Mark, porque ele já é apaixonado por outro cara ali, na história deles, né, gente? Na novel dele, chamado de Tossara, né? Então o Bar tem o par dele ali. A gente viu um pouquinho dessa história em Nando of Love, inclusive, que tem um review aqui no canal também, o link tá aqui embaixo pra quem quiser saber mais. E o que acontece é que o Mark passa por esse amor unilateral com o Bar, né? E aí ele fica muito chateado ali, porque o Mark tenta o melhor dele pra conquistar o Bar, mas não adianta, né, meus amores? Não tem como forçar o Bar a gostar dele, né? E aí ele fica muito arrasado, ele decide beber bastante ali, e ele acaba trombando com o Vi, né, meus amores? Que é um dos melhores amigos do Bar, como eu falei aqui. E aí, Brasil, o Mark tá muito bêbado, ele começa a achar que o Vi é o Bar, e o Vi fica deixando claro pra ele que ele não é o Bar, até que o Mark vira pro Vi e fala que se ele fosse o Bar, ele deixaria o Vi fazer o que quiser com ele, né? Que o Vi sente mais uma curiosidade, digamos assim, no início, né, meus amores? No início ele não gosta do Mark, né? Ao contrário, eles se bicam bastante ali. Os dois acabam dormindo juntos, né? Só que o problema, Brasil, é que o Vi, ele tem uma namorada, então ele chifrou a namorada dele com o Mark, né? E aí, mais pra frente, a gente descobre que a namorada do Vi tá chifrando ele também, e isso acaba aproximando muito o Vi do Mark, que o Vi, ele é uma pessoa extremamente possessiva e ciumenta, e ele fica muito em cima do Mark ali, e isso resulta em ele machucar o Mark várias vezes, né? Lembrando que isso não é esfolio, tá, Brasil? Isso é praticamente a sinopse da série aí, e é uma história bastante dramática, Brasil. Eu acho que o trailer definiu o quão dramático é a história de Love Mechanics, né? E vai ser uma história, gente, que vai deixar a gente com o coração quentinhos, arrepiados de tesão, enquanto eles acabam com você, entendeu, gente? Vi e Mark tá aqui, é pra acabar com você, e eu estou mais do que pronto pra isso, entendeu? Eu estou pronto pra chorar em absolutamente todo episódio por conta de Vi e Mark, Brasil. Eu estou pronto, entendeu? Mas vamos um pouquinho pro trailer agora, que como eu falei aqui, ele definiu muito bem a questão da carga dramática presente em Love Mechanics, que ele abre justamente com uma cena do Mark se declarando para o bar, e o Vi aparece ali e fala pro Mark ficar longe do amigo dele, o bar já é compromissado e tal, e o Mark fala que não é dar conta do Vi. Enfim, meus amores, eles entram em atrito aqui o tempo inteiro, né, como eu já falei pra vocês, e o Mark é alguém de personalidade firme, entendeu, gente? Ele não abaixa a cabeça para o Vi ali. Pelo menos o começo dele ali, mas depois ele fica muito trouxa pelo Vi, né, Brasil? Porque, assim, o amor faz isso com a gente, né? E o trailer mostra pra gente o Vi com a namorada dele, que é a Ploy, os dois são considerados o relacionamento perfeito ali da universidade, o relacionamento pra você se inspirar. Ambos são alunos bastante populares, inclusive, e todo mundo acha que eles nasceram ali pra casar um com o outro, né? Só que aí, como eu já expliquei pra vocês, a Ploy, ela chifra o Vi, né, meus amores? Lembrando que a Ploy, ela chifra o Vi antes do Vi chifrar ela com o Mark, né? Ou seja, quando o Vi chifrou ela com o Mark, Brasil, ele não sabia que ela tava chifrando ele, maravilha. Como eu falei pra vocês, ele vai pra cama com o Mark, depois ele descobre que a Ploy trai ele, e aí, pessoal, o que acontece é que o Vi vai ficar muito dividido entre a Ploy e o Mark, né? Só que ele tende aí mais pro lado do Mark, o que faz ele ficar muito mais em cima do Mark, o que resulta ao Mark ser extremamente machucado. O Mark sofre muito, entendeu? Brasil, dos personagens aí de End of Love, o Mark é o que mais sofre, meus amores, porque ele come o pão que o diabo amassou na mão do Vi, que é alguém extremamente possessivo, controlador, ciumento e pó que tá pra caralho, né? E sim, o Vi tem a redenção dele, Brasil, mas até ela chegar, meus amores, é pauleira, entendeu? O Vi faz de tudo ali pra você não gostar dele, né? E provavelmente você não vai gostar dele, tá tudo bem não gostar do Vi, entendeu? Depois eu falei, ele tem um arco de redenção aí, e aí vai de você se você vai gostar dele ou não, mas é bem justificável caso você não goste dele, porque ele é um personagem bastante complicado de lidar. E como eu destaquei a possessividade do Vi aqui, eu acho que o trailer passou um pouquinho por isso, né? Porque a gente vê ele muito em cima do Mark ali, e o Mark claramente não querendo que o Vi tá ali, mas o Vi continua em cima. Só que essa tensão que o Vi dá pra ele ali, aliada aos passados do Mark, Brasil, acaba fazendo ele se aproximar do Vi também, né? Então o Mark se apaixona pelo Vi, e o trailer mostra pra gente cena deles divertindo, cena deles se pegando ali, do jeito que o Brasil ama, né? Parece que Love Mechanics vai ser uma série bem quente, né? E tem que ser mesmo, Brasil. Afinal, estamos falando de uma história que é basicamente amigos com benefícios ali. Amigos não, né, Brasil? Eu diria inimigos com benefícios, é melhor. A série mostra pra gente também o que parece que vai ser o nosso casal secundário, que é composto pelo irmão mais novo do Vi, e a outra pessoa eu não sei quem é. Mas se eu não me engano, Brasil, o irmão do Vi, ele também tem a própria nova. Eu só não sei o nome, mas eu acredito que ele tem... Tem um momento que o Vi é bastante idiota, como ele vai ser no começo da série, provavelmente, né? Que ele fala pro Mark que ele vai terminar com a plói. O Mark fala que vai esperar por ele. E o Vi, obviamente, não faz isso, né, Brasil? Então, não, ele não termina com a plói ali. Ele deixa o Mark esperando em vários momentos, né? E aí o Mark começa a ter o coração dele quebrado mais uma vez. Inclusive, a gente vê o Mark vendo o Vi beijando a plói, né? E esse beijo, Brasil, quando ele acontece, você tem vontade de te pegar a cara do Vi e esfregar no asfalto até ela ficar em carne viva, entendeu, gente? Mas dá um ódio do Vi nesse momento, Brasil. Mas um ódio que, assim, é até difícil descrever esse ódio que você tem do Vi nesse momento, né, meus amores? Você tenta entender ele, mas você não consegue, Brasil. É simplesmente mandar o Vi tomar no cu, mandar o Vi pra puta que pariu e falar pro Mark sentar em outro homem e depois voltar com o Vi, entendeu, Brasil? E aí o Mark sai correndo, chorando bastante. No trailer a gente vê que o Vi parece que vai atrás dele, né? E o Mark, aparentemente, vai até o North, né, Brasil? Que também tem a sua própria novel, né, gente? A gente até vê um pouquinho da história dele com o par dele aí. In End of Love, This is Love, né, Brasil? Só que This is Love, meus amores, não adaptou nem 5% da novel do North. Mas focando aqui em Love Mechanics, nesse trailer aqui, a série em algum momento dá a entender que pode ter um triângulo amoroso aqui, né, gente? Entre o Mark, o Vi e o North. A série tá apontando pra isso, né, o que é muito diferente da novel, mas caso seja um triângulo amoroso bem feito, meus amores, eu tô aberto pra isso, entendeu, gente? Eu tô aberto pra isso. Eu amo um triângulo amoroso desde que ele seja bem feito. Só lembrando que o North, ele é um dos melhores amigos do Vi também, né, Brasil? Ou seja, meus amores, confusão e caos. E aí vem a sofrência toda, entendeu, gente? O Vi falando que o Mark deixou ele, que ele não tem mais ninguém, ele todo bêbado ali, vomitando. É um momento que dá a entender que parece acontecer um acidente de carro. Acredito eu que caso aconteça um acidente de carro mesmo, provavelmente vai colocar um ou outro no Hospital Brasil, mas eles não vão morrer ou entrar em coma ou perder a memória. Eu duvido que isso aconteça, entendeu? Mas como existe essa possibilidade, né, Brasil mesmo, que ela seja mínima, eu tô comentando com você. E aí no final, o Mark falando pro Vi que o Vi é apenas o veterano dele ali, depois mostra um beijo bem intenso dele chorando ali debaixo do guarda-chuva, né? Enfim, Love Mechanics tá aqui pra servir muita sofrência, com uma pitadinha de dor recheada de tristeza, com uma cobertura de depressão, entendeu, Brasil? Vai acabar com você, gente. Vi e Mark está aqui pra acabar com você, enquanto te deixa com o coração quentinho e arrepiado de ter... Tenho em mente que isso aqui não é uma história extremamente feliz, rosas, arco-íris, não, Brasil. É uma história bem dramática, é uma carga dramática muito forte. Eu acho que o trailer conseguiu passar essa sensação pra gente, principalmente porque o Vi e o Mark são personagens bastante complexos, que já passaram por muita coisa e vão passar por muita coisa, né? Enfim, a química do Win e do War, Brasil, como sempre, está ordinária, como sempre, entregando tudo, entendeu? Atuações de milhões dos dois. Eu tô muito ansioso pra Love Mechanics, que como eu já falei aqui, chega em junho. A gente ainda não tem uma data de estreia, mas eu acredito que seja na metade de junho, né, Brasil? Dia oficial sair, eu vou jogar pra vocês lá no Instagram do canal, o link tá aqui embaixo, segue lá também pra você não perder nada. E também vou jogar aqui nos comentários fixados, beleza? Por enquanto, a gente ainda não tem o dia específico, mas já confirmaram, a gente chega em junho. Vou fazer o meu melhor pra fazer o review semanal pra vocês, beleza? Bom, me conta aí o que vocês acharam do trailer de Love Mechanics, Brasil. Vocês estão ansiosos aí para mais uma vez ver o Vi e o Mark acabando com a gente? Eu tô demais, entendeu, gente? Já falei isso aqui 300 milhões de vezes, né? Enfim, meus amores, agora bora detalhar tudo do trailer Love in the Air, que é o novo Boys Love da Meme, né, gente? Que é a criadora de Time Type, Love by Chance, Don't Sino, The Series. Enfim, estão preparados pra mais uma canetada da Meme, Brasil? Porque eu tô sentindo que ela vai entregar tudo mais uma vez, então vamos lá. Falando agora de Love in the Air, Brasil, é uma nova série da Meme, né, criadora de Time Type, Love by Chance, como eu falei aqui, e a série é a adaptação de duas novels dela, que é a novel Love Storm, protagonizada pelo Ren e pelo Paiú, e a novel Love Sky, protagonizada pelo Papai e pelo Sky, beleza? Eu não sei dizer pra você se Love Storm se passa antes ou depois de Love Sky, mas na série as duas histórias vão correr juntas, né, gente? Elas vão coexistir ali, e particularmente foi uma escolha bem interessante de roteiro por parte da Meme, né? Ela poderia fazer a metade da série Love Storm e a outra metade Love Sky, tipo o que a GMTV tá fazendo quando está em MyMide mesmo, né, gente? Oito episódios pra cada, por exemplo, né? Mas não, a Meme vai fazer doze episódios, se eu não me engano, com as duas histórias coexistindo, né? E pelo que deu a entender do trailer, Brasil, os dois casais são protagonistas, entendeu? Eu não acho que o Sky e o Papai vão ser o casal secundário, digamos assim. Eu acho que a Meme tá fazendo um roteiro, manter o protagonismo para os dois casais. Dividiu bem os dois ali, e os dois vão ser protagonistas. Eu não acho que vai ter casal secundário aqui em Love VR. Trailer, como eu falei aqui, ele foi muito bem dividido entre Love Storm e Love Sky, né? Eu vou começar comentando Love Storm pra você sem spoilers, beleza, Brasil? Eu vou falar aqui da sinopse, algumas informações que eu tive acesso da novel, mas sem espolhar a história, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa com Love Sky. Vamos começar com Love Storm, então? A história gira em torno do estudante de arquitetura, o Rain. Se eu não me engano, Brasil, na série, parece que eles avançaram o Rain em um ano e ele já vai estar estagiando ali numa empresa, né? Aliás, acredito que essa empresa vai ser bem importante, né? Porque vai ser o ponto ali que deve conectar todos os personagens, né? Acredito, inclusive, que o Papai é o boss dessa empresa, né? Onde o Paiu, o Rain e o Sky trabalham, né? A gente vai conversar sobre isso mais na parte de Love Sky, beleza? Voltando aqui para Love Storm, Brasil. O Rain, ele está ali numa tempestade, né? E aí o carro dele dá problema e ele acaba sendo ajudado pelo Paiu. Como vocês puderam perceber nessa cena, Brasil, o Paiu e o Rain, eles já se conhecem, entendeu? É muito famoso na universidade do Rain. Ele é um estudante que marcou muito a universidade ali. Ele marcou tanto a universidade que mesmo três anos depois dele ter saído da universidade, as pessoas ainda falam dele, né, Brasil? Ou seja, ele foi o estudante mais popular e a popularidade dele, mesmo fora da universidade, não diminuiu, ele continua sendo bastante popular. E ele tem aquela fama de bad boy, Brasil. E essa fama precede, meus amores. Ele é um personagem bastante descarado, que eu acredito que a Meme adaptou muito ele ali, porque o Paiu, ele é um dos memes mais insanos que a Meme já criou, Brasil. Quero pontuar algumas coisas aqui para falar para vocês que sim. Eu acredito que a Meme, ela mudou muito o Paiu ali para tornar ele bem mais palatável para o público, né, Brasil? Focando aqui no que o trailer mostrou, Brasil, a gente tem essa cena que o Paiu deixa claro o quão descarado ele é, né? Quando ele vai para cima do Rain ali, que o Rain criou toda essa situação aí para fazer com que o Paiu chegue perto dele, né? E o Paiu, ele tem isso, meus amores. Ele tem tipo aquela frase, eu quero que você me pegue, mas ele fica num tom de brincadeira, num tom que faz o Rain duvidar muito dele se ele quer mesmo, né, Brasil? Então, o Paiu, ele brinca muito com os sentimentos do Rain. Se não, pelo menos, o Paiu não tem nenhuma responsabilidade emocional com o Rain, meus amores. Além disso, ele é alguém bastante controlador, ele é muito possessivo, ele é muito ciumento, ele é muito nervoso. O Paiu, ele é um personagem muito complicado, ele tem a história dele, como eu acho que o trailer deixou claro aí, quando fala que ele é um personagem que esconde segredos, né? Segredos esses que eu ainda não sei qual é, mas uma coisa que eu já posso falar com vocês, e eu acredito que o trailer deixou claro, é o sentimento do Rain, né, meus amores? Ele acaba se apaixonando pelo Paiu e ele tá determinado a tornar o Paiu o namorado dele, né? E a gente viu isso no trailer, inclusive, nessa cena que o Rain faz tudo que o Paiu vai ser o namorado dele, né, gente? Porque ele já tá completamente apaixonadinho pelo Paiu. E quando ele se apaixona pelo Paiu, né, pelo que deu a entender o trailer, muda um pouquinho a dinâmica entre eles, né? O trailer, focando completamente no trailer agora, a gente não viu esse Paiu ciumento, controlador, possessivo. A gente apenas viu lá do descarado dele, que, aliás, meus amores, deixou todo arrepiado, entendeu? O homem sabe flertar e sabe seduzir com vontade, né? A meme, como sempre, sabe montar um casal, né, meus amores? Escolheu dois atores com muita química, Brasil. Aliás, química é o que não faltou no trailer de Love em DR, né, Brasil? A parte de Love Storm, o clima tá sempre bem chuvoso, né, Brasil? E a Mamite, como sempre, entregando uma ótima sonoplastia e uma linda fotografia, né, meus amores? A fotografia da parte de Love Storm, Brasil, achei impecável, entendeu, gente? Na chuva ali, e a gente conseguindo ver tudo e dando esse clima melancólico também, Brasil. E como é típico da meme, a gente vai chorar em vários momentos em Love em DR, mas depois ela reconstrói o nosso coração que ela mesmo quebra, né, gente? Esse é o típico da meme aí. Apenas o vídeo de Tarni, tá pedindo noticiando o The Series, sabe muito bem como que a meme sabe fazer isso, né, gente? Acabar com a gente e depois reconstruir o nosso coração. A cena que eu acho que deu pra entender melhor ali a personalidade do Paiu é justamente a cena que eles estão na cama ali e o Ren se sente aliviado porque ele tá de roupa. Logo, ele pensa que ele não dormiu com o Paiu, né? Só que o Paiu vai pra cima dele e fala que ele tá de roupa. Não quer dizer que eles não fizeram sexo, né, Brasil? Essa dúvida, porque muita gente fica me perguntando isso, Brasil. Paiu é o semi, Ren é o Hulk. Continuando aqui, eu tive uma sensação de que quando o Ren começar a se afastar do Paiu ali, o Paiu vai mais pra cima dele, né, Brasil? Eu, particularmente, tô bem ansioso pra saber como que ela vai fazer esse casal acontecer na série, meus amores. Brasil, Ren significa chuva, tá? E Paiu significa trovão, tempestade em tailandês. E a referência que a meme fez que chama Love Storm, né, Brasil? Love significa amor, Storm significa tempestade. Mas também, se você juntar isso aqui, pode ficar amor tempestuoso, né, Brasil? Você escolhe aí qual nome você quer dar. E Love Underé, obviamente, significa o amor no ar, né, meus amores? Fazendo referência aí ao clima, né? E o clima vai ser algo bem importante nessa série. Enfim, em relação ao Love Storm é isso que eu tinha pra comentar. Vamos pra Love Sky, então, que o trailer faz isso, né, meus amores? A gente tem uma cena ali super divertida entre o Sky e o Ren, né? E o Sky falando que um gatinho nunca vence um tigre, né? Ou seja, o gatinho seria o Ren e o tigre seria o Sky. E aí o Sky conta a história dele, né? E no momento que o Sky vai contar a história dele, o clima muda, né, Brasil? Porque o nome do pra pai, meus amores, pra quem não sabe, significa verão, tá, Brasil? Então, como eu falei, o clima, ele é muito importante pra essa história, né? Enquanto com o Ren e o Paiu é um clima chuvoso, com o pra pai e o Sky é um clima de verão. E o contraste que a meme faz isso é muito interessante, né? Verão, aquela coisa quente, aquela coisa fogosa ali, que é justamente o relacionamento do Sky com o pra pai, né? Passando agora pra história de Love Sky, meus amores, ela gira em torno do Sky, que passa por uma decepção amorosa que, assim, acaba com ele. E aí ele decide afogar as dores dele ali na bebida, né? Só que ele acaba parando em um evento que ele não poderia estar ali, né? Só que ele não se importa, Brasil. Ele tá arrasado, ele sai bebendo todos, até que ele acaba trombando com o pra pai, que, se eu não me engano, é a pessoa que organizou esse evento. E o Sky, pra não ser expulso do evento, Brasil, ele acaba dormindo com o pra pai. Aí essa cena no trailer, só que no trailer deu a entender que o pra pai, ele vai pra cima mesmo, né, gente? Inclusive, esse momento me deixou, foi todo arrepiado, sendo errado ou não, Brasil. Fiquei arrepiado, sim, do pra pai virar pro Sky e falar que se ele quiser sair dali, ele sabe o que ele tem que dar para o pra pai, né? E o Sky simplesmente falando pro papai pegar o que ele quiser. E aí o que que acontece? Que ele faz a arte nova pelada, né, Brasil? E, aliás, meus amores, o que que foi isso, Brasil? A gente teve sentada, a gente teve comida de quatro, a gente teve rebolada, a gente teve a porra toda, Brasil. O que que foi isso, meus amores? Vai ter muita arte no marapelado, com muita macetada, sim, entendeu? O relacionamento do Sky e do pra pai, ele é muito a questão da atração e do desejo, Brasil. Eles se pegam várias vezes aí, e é por meio dessa pegação intensa aí, e outras coisinhas que eles percebem que eles estão gostando um do outro. Eu falo mais por causa do Sky, gente, porque o pra pai, ele já tá todo arreganhado pelo Sky aí, desde a primeira vez que ele dormiu com ele, né? O trailer deixou isso claro pra gente, inclusive. Então o Sky tem cu de mel embutido por um imã ali, entendeu, Brasil? Primeira vez que o papai comeu ele ali, já ficou completamente arreganhado. Como ele próprio fala no trailer, né, enquanto ele estiver pensando no Sky, ele não vai deixar o Sky sumir da vista dele, né, gente? O trailer deixa claro pra gente que o papai é um jovem bastante poderoso e rico, né? Por isso que eu acredito que ele seja o dono dessa empresa aí, e o Sky e o pai, e o Ren trabalham, né? Ou que caso ele não seja o dono ainda, gente, ele vai se tornar, né, gente? Que o pai dele é o dono ali, e ele vai herdar a empresa do pai dele, né? Pelo menos tô achando que é isso. E aí o trailer deixa claro pra gente que o papai vai ter que provar pro Sky que os sentimentos dele são real, entendeu? Que ele não vê o Sky apenas como um objeto pra satisfazer os desejos dele, né? O próprio Sky vira pro papai e fala que se ele acha que é isso, ele ia afastar dele, né? E aí o papai chega bem perto dele, ele seduzindo bastante, falando isso e não foi isso, entendeu? Então o papai vai ter que provar seus sentimentos para o Sky. Como eu disse, o Sky passou por uma decepção amorosa, né, que vai ser muito difícil ele conseguir confiar em outra pessoa novamente, mas eu tô bem ansioso pra ver como que o papai vai conquistar o Sky. Ele já deixou claro que vai ter aquela tração muito firme, né? Então eu acho que por mais que o Sky tenta resistir ao papai ali, o corpo dele vai responder e eles vão acabar se pegando. E o Sky vai ficar confuso ali se ele acredita ou não no papai, mas que a pegação vai rolar? Vai, meus amores, porque o amor deles ali surge no sexo, entendeu? Surge na atração ali. Eu não tive acesso a novel de Love Sky, então é só isso que eu tenho pra contar pra vocês. A gente tem aquela cena final do Zooks correndo ali e o Sam chegando, né, gente? Aliás, essa questão da moto azul e a capa azul do paiu pra significar a chuva ali e a questão do vermelho ali usado no papai pra significar a questão do verão, muito foda, né, meus amores? Inclusive a moto do papai também é vermelha, né? E o Zooks correndo ali e o Sam's com aquele olhar devorador, aquele olhar felino de que vão aceitar seus respectivos, o Zooks, a noite inteira, né, a definição daquela frase, né, Brasil? Mete com força e com talento. O papai e o paiu se cumprimentam ali, né, Brasil? O que dá a entender que na série parece que os dois vão ser muito amigos e o Sky e o Ren vão se tornar amigos aí com o decorrer que a série vai prosseguindo, né? Lembrando que Love in the Air chega em breve, meus amores. A MyMide não deu uma data de história nem um mês específico, mas o comum da MyMide é estrear os Boys Love em agosto, tá, meus amores? Don't Sendo The Series, se eu não me engano, estreou em agosto, Tarni Type, se eu não me engano, também estreou em agosto, mas, novamente, isso é só uma suposição minha, a MyMide não deu data de estreia, só está confirmado mesmo, que chega ainda em 2022, maravilha? Para analisar mesmo, quem está se perguntando aí como que Love Storm e Love Sky está dentro do universo de Love by Chance, né, Brasil? É pelo paiu, meus amores. O paiu é amigo do Wolt, que é o interesse amoroso do Shin. O Shin é amigo do Dier, que é um dos melhores amigos do San, que também é um dos melhores amigos do A.I. Então, eu vou colocar o mapa na tela aí pra vocês, pra vocês poderem seguir. A gente não vê a presença de Love Sky no mapa, né, Brasil? Porque, como eu falei aqui, eu não sei exatamente qual é a linha cronológica entre Love Storm e Love Sky, mas pelo trailer da série deu a entender que a conexão vai se dar por meio do paiu e o prapai, né, meus amores? Que o paiu e o prapai podem ser melhores amigos aí. Inclusive, o prapai pode ser um calouro do paiu, por exemplo, né, Brasil? Vale lembrar que a diferença de idade aí entre o Ren e o paiu, se eu não me engano, são cerca de 4 a 5 anos, né, gente? Façam a review samaral de Love in the Air. Vai depender muito da data de estreia da série e quantos boys love vão ter com ela juntos, né, gente? Vamos ver aí quando que vai estrear, né? Se estrear em agosto, eu acredito que vai ser bem mais de boa. Eu, particularmente, tô torcendo muito pra que Love in the Air chegue em agosto, Brasil, porque aí que imposta já acabou e eu já consigo estabilizar melhor aqui a agenda do canal. Afinal de contas, check-out The Series chega no dia 17. Love Mechanics, eu não sei quanto é que chega. Infogota Night, chega no dia 22. Junho, Brasil, vai estrear 3 dos maiores boys love desse ano, entendeu, Brasil? Que é check-out Love Mechanics e Infogota Night, meus amores. O Kennedy tá fudido, entendeu, Brasil? Mas tá tudo bem, entendeu, gente? Tá tudo bem. A gente tá fudido com um sorriso no rosto porque tem muito BL pra gente assistir, tem muito BL pra gente comentar, né? Enfim, comenta aí pra mim o que vocês acharam do trailer de Love in the Air e Love Mechanics. Comenta suas expectativas aqui também. Eu fiz enquete de ambos os trailers lá no Instagram pra vocês, né? Eu exibi o resultado das enquetes aí agora. Assim como eu, a maioria de vocês estão bastante ansiosos pra Love in the Air e Love Mechanics, né? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, nem se deixar o seu like no som do vídeo e do canal. As vezes, os seus atos são as contas na descrição do vídeo. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram pra ter precisado de um pouco maior comigo e saber as novidades do mundo do boas lojas. Lembrando vocês novamente da vaquinha que tá rolando aqui no BL Manil pra vocês poderem me ajudar a comprar um notebook, beleza? Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, assim como no comentário fixado. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal com os conteúdos, não esquece de se inscrever. Se você puder, pode ser se tornar membro do canal com apenas 3 ou 7 reais. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye!